Oi pessoal, hoje eu vim trazer mais um vídeo de Adopt Me da nova atualização de ontem. E nessa atualização eu realmente vou ver agora nesse momento. Eu gravei ontem, mas vamos fingir que gravei agora. Olha meu calendário atualizou graças a Deus. Enfim, bora ver lá. Finalmente está chovendo depois de muita seca. Não sei nem como que o rio sempre está cheio e existente. Ah lá, uma atualização linda e maravilhosa. Eu achava a outra ponte mais bonita, mas tudo bem. Ave Maria, que negócio grande. Só serve para travar o nosso celular caca caca. Ei, ai. Ótimo te conhecer nessa neblina. Boas-vindas à nossa floresta apartátil. Pegue o que precisar para explorar. Essa cidade é joia de beleza. Já é ralindo assim quando vi de longe. Escuta aqui. Você parece precisar de uma tripulação. Que sorte. Viaja com os melhores jaguatiricas e papagaios do mundo pirata. Mas... Só um minutinho náutico. Estás me dizendo a verdade, Ei. A minha bornia está ancorada nessa ilha. Eu vou saber, já que você é um pirata. Procure. Eu preciso dizer ai para minha irmã pirata. Agora tal. Então está, né? Viver na floresta é ótimo para quem prefere banho de chuva a banho de banheira. Oxi. Gritar a piada para outra pessoa é tão chato. Mas eu nem pedi que pássaro arrogante. Por mais que sejam meio grosseiros, menos aquele papagaio de diamante doido. Eu adorei. Tudo muito lindo. E não podia faltar o item de Robux, né? Pelo menos está mais barato do que aqueles outros pets que eles costumam colocar, que é de mais de 300 Robux. Tem mais lugar ali que legal. Só isso. Melhor que nada, né? A Tha tem mais um lugar ali. A Tha tem mais um lugar ali. Aqui tem muito mais coisa. E parece ser mais legal. O que vocês acharam dessa atualização? Bem, foi isso. Espero que tenha gostado. Tchau. Tchau.